Esquece o nosso amor, vê se esquece, porque tudo no mundo acontece E acontece que já não sei mais amar Vai chorar, vai sofrer, e você não merece, mas isso acontece Acontece que o meu coração ficou frio E o nosso ninho de amor está vazio Se eu ainda pudesse fingir que te amo Ah, se eu pudesse, mas não quero, não devo fazer Isso não acontece Eu acho que as obras, as melhores músicas que eu conheço, Os grandes clássicos da MPB, da música em geral, você sempre pega relato de tristeza, né? Tristeza, solidão, isso marca muito, eu acho que é a profundidade, né? É o momento que a pessoa consegue extrair mais, né? Eu acho que sem a tristeza não existiria, assim, a arte, né? Seja simples assim, carregue o beijo a flor qualquer ensejo e de lhe ofertar Rosas assim, e contemplar teu corpo como errante E devia no te adorar, e com meus versos te adornar Enfim Seja simples assim, pra sempre digo o que mais sempre quero e mais Sempre na voz de um ser afim Defino que não me define o pranto E sucia teu corpo sobre mim E o teu sorriso Qual marfim Sob o luar Então, Zé Ramalho O que eu sinto quando ouço o Zé Ramalho É uma questão muito mais de nostalgia mesmo Coisas que eu fiz na minha vida Muitos momentos que eu passei Isso aqui foi a trilha da minha vida, né? Porque é um cara que eu não só gosto de tocar Mas é o cara que eu mais gosto de ouvir Então é nostálgico Esse é o sentimento É aquela que fere Que virá mais tranquila Com a fome do povo Com pedaços da vida Com a dura semente Que se prende no fogo De toda a multidão Tem coisas que você, por exemplo, não conseguiria falar pra uma pessoa Talvez você... Mas você consegue se expressar de uma outra forma, né? E a arte também tem aquela coisa que ela encontra com a solidão do outro, né? Aquele momento que você vai lá, você acompanha a sua tristeza Outra pessoa se identifica E talvez pra pessoa Seja até mais terapêutico que pra gente, né? Eu já aconteceu muitas vezes, tá? Momentos ruins da minha vida Ouvi alguma coisa Que me fez sentir bem E virá como guerra A terceira mensagem Na cabeça do homem Aflição e coragem Ei Mulher Ei Mulher foi uma música que eu compus Eu acho que em meados de 2002 Por aí Eu não lembro muito bem Eu tava... Eu acho que foi 2001, por aí Essa música eu comp... Essa música foi uma das minhas primeiras composições, né? Acho que foi a segunda ou terceira música que eu fiz, assim, né? Que eu usei fazer Essa música eu fiz pra uma companheira na época, né? Uma amiga minha Que... Ela era muito confidente minha, né? Ela tava passando por uns problemas, umas coisas E eu não consegui tirar essa situação dela da cabeça, né? Fala sobre drogas, exatamente E essa é uma parte da música que é total, assim Ela tava... O problema que ela passava era justamente em relação às drogas, né? Que queria se afastar e não sei o que e tal Cocaína Ei, mulher Veja quantas estrelas Sempre pôde-se vê-las Isso já não te agrada Não te agrada Eu acho até meio pejorativo esse negócio de embriaguez, né? Isso aí dá uma coisa... É a boemia, cara A música sempre foi assim, né? A música é sempre um momento de celebração, né? Você vai catar períodos antes de Cristo, Grécia, porra toda Sempre teve música e sempre teve momentos de descontração de alegria entre as pessoas A relação das drogas e tudo mais não é com a arte É com os artistas, né? Você vai catar, por exemplo, Jimmy Rentes, James Joplin e tudo mais Os gênios mais fundidos Os Raul Seixas, um cachaceiro, né? E tudo mais Só que, sei lá, eu não sei Talvez a solidão da pessoa, alguma coisa leva a pessoa a fazer aquilo Mas eu acho que não é uma determinante São coisas paralelas, assim Tem muita gente que acha, por exemplo, que representa, né? A questão é... Representa o roqueiro, não sei o que É se chapar o coco e ficar louco Mas não é isso, né, velho? Não sei se a droga inspira as pessoas Eu não acredito nisso Voa dor e tristeza Teu olhar e certezas Um algo que te acalma Veja o céu Veja na correnteza De tua face a tristeza Isso já não te agrada Não te agrada Veja só em sua estrada Uma cruz Uma espada E aí, velho? E aí, milagre? Mãe Dá hora E aí, né? Se o fadão? Cuidado A flechaprada Sua é bom? Da hora E aí Fala Dá uma pencinha aí, velho Needed Faca na cadeira Minha comida aqui seria um sonho Um milagre e um sonho da sereia Virado um pesadelo tão benigno Ali naquela praia, ali na areia A novidade era a guerra Entre um feliz poeta e um estombeado Estraçalhado uma sereia pura Despedaçando o sonho pra cada lado Oh, como tão desigual Tudo é tão desigual Oh, 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 oh Ah, de um lado esse carnaval Outra fome total Oh, 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 oh Cara, a arte é totalmente política Mas a obrigação que o artista tem É simplesmente expressar aquilo que ele sente Não existe uma obrigação Eu não sou obrigado a compor algo Por exemplo, contra o governo atual Mas eu não concordo, eu sou completamente contra Mas isso não é uma obrigação que eu tenho A minha arte é minha Eu faço da forma que eu quiser O que tiver dentro de mim é o que eu quero passar pras pessoas É muita paz Muito amor pra toda a humanidade Uma humanidade que vem clamando por isso Durante séculos Desde os primórdios do tempo E a gente continua ali Firme, lutando Ganhando aos poucos Plantando sementes Porque o homem não se conforma E nem nunca vai se conformar Com esse estabelecimento Medíocre Falso De valores E de verdades absolutas A qual Nós não acreditamos nisso Nós somos crianças que estão começando E crianças perigosas É isso Rapaz, o Raul Seixas, cara O Raul Seixas é o cara pra mim A imagem dele A música dele O Raul Seixas foi minha maior influência Acho que em tudo Até aqui Fazia música falando sobre religião Música cabalística Música de amor Forró E as letras dele são bem profundas O cara era um devolador de livro Que era conhecido na Bahia O cara que me fez tocar violão Que me fez gostar de música Acho que a primeira coisa que eu ouvi na minha vida Foi Raul Hoje eu ouço letras do Raul Que eu canto Que eu já ouvi um milhão de vezes E me arrepia do mesmo jeito Como se estivesse ouvindo a primeira vez Raul é quase um estilo de vida É quase uma religião O Raul Seixismo Mas é Se agora Pra fazer sucesso Pra vender disco De protesto Todo mundo tem Que reclamar Eu vou tirar Do pé da estrada E vou entrar também Nessa jogada E vamos ver agora Quem é Que vai aguentar Porque eu fui o primeiro Já passou tanto janeiro Mas se todos gostam Eu vou voltar Tô trancado aqui no quarto De pijama Porque tem cinco estréia na sala As pessoas Tô trancado aqui no quarto Pelo menos desde que comecei a divulgar A promulgação dessa lei da sociedade alternativa É o hino nacional Onde o qual o homem É o embaixador do próprio país É o que a gente é Cada um é diferente um do outro Então a gente tem o direito de ser o que é A gente tem o direito de fazer o que quer De pensar o que quiser Pois problemas se misturam A verdade do universo A prestação que vai vencer Entro com a garrafa de bebida Gostida Porque minha mulher não pode ver Ligo o rádio e ouço um chato Que me grita nos ouvidos É, erudito é avançado, né? Assim, vamos dizer Uma tradução básica, né? Mas eu não vejo muito coisa de avançado Em nível técnico Em qualquer coisa, assim, por exemplo A galera costuma muito classificar isso Pela complexidade da execução da música Mas não tem nada a ver Você cata, por exemplo, samba antigo E vai pegar um violão sete cordas Às vezes é muito mais difícil de tocar Do que Tristece do Chopin, por exemplo, né? Mas o erudito e o popular Eu enxergam como músicas Música instrumental, né? Muitas vezes a maioria delas, né? E música cantada Eu não consigo ver uma diferença muito grande Entre uma e outra Você cata um Cartola, por exemplo A harmonia do Cartola, por exemplo, né? Ainda é cedo, amor Ao começar a conhecer a vida Já consigo arrancar a hora da partida Sem saber mesmo Terás cobrado Você vai embora, né, velho? Tem uma semelhança total Já lidei meu corpo Minha alegria Já estanquei Meu sangue Quando fervia Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a gota que falta Pro desfecho da festa, por favor Deixa em paz Deixa em paz meu coração Ele é um pote até aqui de mágoa E qualquer desatenção Faça não Pode ser a gota d'água O poço onde me afogo é tão profundo Procuro uma verdade em meu delírio E a cada amanhecer mais dói o mundo E a cada passo dado na distância Mais um raio do sol em vão percorro As vezes canso e choro a circunstância E a cada passo dado um pulpo e um burro Não tem um tema central É coisa muito de momento A gente compõe falando sobre a natureza e tal Se eu, por exemplo, Lucinéia foi uma música pra um filme, né? Eu fiz a música baseada exatamente na história do filme, na personagem Simples foi uma música que eu compus Que é uma contemplação à pessoa amada, né? Uma exaltação, né? Não tem um tema central É coisa que vai saindo, né? Tem mulher, por exemplo Distante Distante eu não sei explicar até hoje O que eu quis dizer com aquela música Porque todo mundo sempre me pergunta, né? Sobre ela Se eu quero dizer alguma coisa além daquilo Mas não é É literatura Eu catei e comecei a escrever uma história Na época eu tinha muita fascinação pela morte A gente lia bastante a respeito da morte E escreveu essa música, né? Vejo a noite a luz estradeira Tô a te procurar É distante É como andar É distante Mas eu posso chegar Vou na estrada pedindo carona Caminhão vai parar Eu me escondo debaixo da louca Pra chuva não pegar Na foto você me abre os braços Você vai me abraçar Na foto brilham muito mais seus olhos Você vai me esperar Você vai me esperar É distante É como andar É distante Mas eu tô quase lá Eu sou a minha arte Eu tô completamente associado a ela O tipo de pessoa que eu sou A minha linha de pensamento A minha maneira de se vestir Tudo isso é relacionado à minha arte Eu me desenvolvi assim, né? Eu comecei muito novo E não tem como desassociar, né? É um pouco, na verdade é Isso também é uma vaidade que eu tenho Eu adoro ser chamado de vagabundo Violeiro vagabundo É a coisa mais linda que tem de ouvir, cara É aquele cara Esse vagabundo Ele soa como liberdade O cara liberto E isso é maravilhoso Isso dá orgulho Sou o cara liberto Faço o que eu quero Com o meu instrumento E já era Não tô preso lá Porra nenhuma, né? Eu sou um garimpeiro de música, né? Eu não me limito a nada Eu vou ouvindo, ouvindo, ouvindo Pesquiso música africana Pesquiso música oriental Música de tudo quanto é lado, né? Eu acho que tem que ser assim, né? Eu sou músico Isso faz parte Isso me inspira também Você consegue trazer novas ideias Pro instrumento, né? Eu sou muito curioso com música, né? Então eu escuto de tudo Música pra mim é a coisa mais importante da minha vida, né? Eu não me vejo sem música Eu chamaria música de vida Associaria Duas coisas que são muito difíceis de explicar, né? Mas que eu acho que se assemelham I give you one And I thank you myself What a wonderful world Yes, I thank you myself What a wonderful world Oh, yeah Fala teu olhar na sala O mundo a revelar Um gesto tão incerto A dor no peito embala Uma transformação Um tiro que resvala Carnaval em si Uma beleza rara Não, não vê que medo não está em mim Que pode o meio declarar o fim Que nada é certo sob esse luar Música Música